Boa noite, a paz do Senhor. Noite de 10 de janeiro, com Charles Spurgeon. Em minha carne verei a Deus. Jó, capítulo 19, versículo 26. Observe o objetivo da expectativa dedicada de Jó. Verei a Deus. Ele não diz verei os santos, embora sem dúvida será uma felicidade indescritível, mas verei a Deus. Não é verei os portões de pérola do céu, vou admirar as muralhas de jaspe, vou contemplar as coroas de ouro, mas verei a Deus. Essa é a essência do céu. Essa é a alegre esperança de todos os cristãos. É seu prazer ver a Deus na prática da fé. Eles amam admirá-lo na comunhão e na oração, mas lá no céu terão uma visão clara e poderão a vê-lo como ele é. Serão como ele é. Semelhança de Deus, o que mais podemos querer? E uma visão de Deus, o que de melhor podemos desejar? Alguns leram a passagem, em minha carne verei a Deus. E encontraram aqui uma alusão a Cristo, pois o verbo se fez carne. E que gloriosa contemplação daquele que será o esplendor dos últimos dias. Seja assim ou não, é certo que Cristo será o alvo da nossa visão eterna. Nem estaremos buscando sempre outra alegria além de admirá-lo. Não pense que isso será um limite pequeno para a mente habitar. É apenas uma fonte de prazer. Mas essa fonte é infinita. Todos seus atributos sejam alvos de contemplação. E como ele é infinito em todos seus aspectos, não há temor de exaustão. Suas obras, seus dons, seu amor por nós e sua glória em todo seu propósito e todas suas ações, isso será um tema sempre novo. O patriarca ansiava por essa visão de Deus, com uma satisfação pessoal. Os meus olhos o verão e não outros. Perceba pontos de vista das bem-aventuranças do céu. Pense no que ele será para você. Os teus olhos verão o rei na sua formosura. Todo brilho terreno esmaece e escurece quando ficamos olhando para ele. Mas eis aqui um brilho que jamais se apagará. Uma glória que nunca esmehecerá. Verei a Deus. Amanhã nós voltamos para amanhã de 11 de janeiro. Que Deus te abençoe e que você e eu possa ver a Deus. Amém.